Eu sei que a falta de resultados é um dos motivos mais óbvios e naturais para se pedir a demissão de um treinador. Só que eu não estou aqui para ser óbvio e eu não estou aqui para falar o que todo mundo vai falar. É óbvio, vamos falar, mas o Wesley empatou com o Palmeiras, o Wesley perdeu para o Fortaleza. De verdade, de verdade mesmo, eu não sei se a gente tem que pensar nisso agora. Eu não sei se a gente tem que pensar nisso agora. Porque eu vou ser sincero com vocês, me incomoda o fato do Atlético, nesse projeto Petralha, dificilmente ter um técnico que fica do começo ao final do ano, gente. Nem Thiago Nunes conseguiu. Então assim, acho que é algo que ainda falta no projeto Atlético Paranaense. Tempo e longevidade a uma comissão técnica. E eu vou ser bem sincero com vocês, cada vez mais eu tenho certeza que é o Wesley Carvalho, esse cara a receber tempo, longevidade e capacidade de tocar um projeto. Não adianta a gente ficar trocando de treinador a cada três meses, gente. Não adianta. Ah, mas o Wesley não está pronto. Ah, mas o Wesley isso. Ah, mas o Wesley aquilo. Luiz Castro ano passado, quando chega no Botafogo, a quantidade de pedidos para o Luiz Castro não permanecer era absurda. Ano passado leva o time quase para a Libertadores, se não fosse o próprio Atlético. Esse ano sofre no Campeonato Carioca e monta o time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Desculpa, não é mérito do Caçapa, é mérito do Luiz Castro, potencializando uma série de jogadores. Uma série, inclusive os principais, Eduardo, Tiquinho, esses caras que hoje vêm fazendo a diferença. Aí me vem na cabeça o Caixinha também, o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha, eliminado no Campeonato Estadual para o Agua Santa. Eliminado na Copa do Brasil para o Ipiranga. Pô, todo mundo tinha todos os motivos para demitir o Caixinha do Bragantino. Caixinha continuou, hoje o Bragantino é um dos melhores times do futebol brasileiro. Quantos momentos de instabilidade o Abel não teve no Palmeiras, inclusive antes da final da Libertadores de 2021? Ah, o Palmeiras não vai ser campeão com o Abel Ferreira como técnico. Então assim, longevidade é quase que a fórmula do sucesso para o futebol brasileiro. Óbvio que em alguns momentos você vai ter que romper. Não adiantava você manter a longo prazo o Alberto. Não adiantava você manter a longo prazo o Turra. Mas assim, as ideias do Wesley, o que o Wesley consegue levar para campo, cara, é foda, gente. É foda. Hoje a gente sabe que o Atlético joga um futebol coletivo. E a gente fala isso de um jogo de Libertadores e a gente fala isso de um jogo de Campeonato Brasileiro com time reserva. O jogo contra o Alianza, o Atlético mostrou um futebol coletivo. O jogo contra o Flamengo no Maracanã, se não fosse um erro individual do Madson, a gente estaria falando de uma das atuações que mais conseguiu controlar o Flamengo nos últimos tempos. Coisa que, por exemplo, nem o Palmeiras conseguiu direito. Aí você fala do jogo contra o Fortaleza. Cara, no primeiro tempo, um encantador. Então, até quando a gente vai se basear apenas em resultados? Os resultados fizeram o Filipão ficar mais do que devia. Quando a gente precisou do Filipão na final da Libertadores, ele não fez um treino específico para enfrentar o Flamengo. Os resultados fizeram o Turra ficar mais do que devia. A gente, basicamente, perdeu seis meses de temporada. Ah, Tiago, mas você defendia o Turra. Problema? Estou corrigindo uma defesa que eu fiz. Então, assim, os resultados não podem ser o único norte. As ideias, elas precisam ser superior aos resultados até certo ponto, lógico. Não adianta você ter um idealista que não te traz resultado nenhum. E, desculpa, não é que o Wesley não está trazendo resultado nenhum. Óbvio, frustrante o empate contra o Palmeiras reserva em casa. Frustrante. Mas acho que foi o único resultado abaixo. Jogar contra o São Paulo fora de casa e perder não é uma tragédia. Ainda mais a gente entendendo como foi o jogo, com várias e várias e várias falhas individuais. O Madson, basicamente, desgraçou o jogo. Perder para o Flamengo fora de casa não é uma tragédia. Perder para o Fortaleza fora de casa não é uma tragédia. Me perdoa, gente. Me perdoa, mas não é uma tragédia que muitos estão pintando. Então, assim, é um sentimento de... A gente pode cometer um erro muito grande. A gente pode dar oportunidade para um cara capaz ou a gente pode cometer um erro muito grande. O Atlético, claramente, pode optar em ir no mercado e trazer um semi, trazer qualquer um desses técnicos. Mas qual é a identificação que esses caras têm com o Atlético? Qual é a ideia que vai fazer esses caras serem treinadores do Atlético? Ou você só vai trazer um cara por nome? Porque, assim, nem por nome dá para se trazer alguém do mercado brasileiro barra sul-americano. Está muito claro. O Botafogo, líder do campeonato, perdeu o seu técnico? Ele acabou indo a Portugal e trazendo um cara de Premier League porque ele tem um dono bilionário e possibilita esse tipo de situação. O Atlético não tem um dono bilionário. Então, o Atlético vai ter que olhar para uma escola de treinadores podre, que é a escola de treinadores do Brasil. Assim, é na minha visão, né? Lógico, tudo isso aqui é minha opinião. Mas é muito melhor você apostar na longevidade do Wesley. Que, primeiro, a gente sabe as ideias que ele tem. Segundo, tem a aprovação do elenco. Terceiro, os métodos são aprovados internamente pelo clube e até a diretoria, já conhece o trabalho do Wesley, do que tentar uma sorte proveniente não sei de onde, vindo do mercado nacional. Que o Senna dê certo, que o Roger Machado dê certo. Ah, mas não vai tirar o Thiago Nunes do Peru, velho. Não vai tirar o Thiago Nunes do Peru, que é o que a maioria gostaria. O Wesley, desde que ele chegou, ele recuperou algo muito importante. Desde que chegou, o Wesley recuperou a maneira atlético de se pensar futebol. Os zagueiros construindo lá de trás, transições rápidas, jogo vertical, jogadores se conectando. O Atlético tem jogo coletivo, vários jogadores crescendo, jogando melhor. Isso é um fato. Isso aqui eu não tô criando uma historinha na minha cabeça. Isso é um fato. Isso deveria ser o suficiente pra gente entender que o Wesley é o cara certo. E não deveria ser questionado por derrotas naturais. Eu tô preocupado com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que nossos resultados precisam melhorar no Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, quando a gente viu os reservas jogarem com tanta vontade na mão de um treinador. Porque o Wesley fala a língua do elenco. E o elenco busca falar a língua do Wesley. Isso é muito importante. Não é um time omisso. Não é um time pobre taticamente. Não é um time que não produz. Em todos os jogos, o Atlético produziu chances. Aí também não tem como o Wesley entrar em campo e fazer os gols. Mas pensa se a gente tivesse convertido todas as chances. Desde o primeiro jogo contra o São Paulo. Onde teve bola na trave do Vitor Bueno. Onde teve gol tirado em cima da linha pelo Coelho. Do Coelho, né? O chute do Coelho tirado em cima da linha. E esse jogo contra o Fortaleza mesmo. A chance do arreagada logo no início. Poderia ter mudado completamente o jogo. Então isso também tem a ver com os jogadores. Os jogadores do Atlético passaram mais de um ano dando bico pro lado, cara. Eles estão se remodelando. E desculpa. E desculpa. Leva tempo. Leva tempo. Ah, mas o Wesley não tá pronto. Aí eu te pergunto. Qual opção que o Atlético tem que tá pronta? Se for pra trazer um Bruno Laje, eu tô super de acordo. Se for pra trazer até mesmo um Kulder, eu tô super de acordo. Mas o Kulder reclamava do elenco do Galo. Será que vai aceitar treinar o elenco do Atlético? E repito. O Atlético dificilmente vai atrás de treinador empregado. Dificilmente o Atlético vai atrás de treinador empregado. Então, já tira toda essa lista. Eu acho que o Wesley é uma excelente opção. Eu acho que o Wesley é uma excelente opção. Excelente. E acho que o Atlético tem um grande treinador. Que precisa de tranquilidade pra trabalhar na quarta-feira. Precisa de bastante tranquilidade pra trabalhar na quarta-feira. Tchau.